Olá pessoal, mais um quadro da quarta metal somática, eu sou Murilo Guerrellino, formado em tecnologia e análise de dados e sou auto-pesquisador da Consciologia desde o segundo semestre de 2008. Eu sou Rosana Fister, psicóloga, mestre de educação, pesquisadora da Consciologia desde 2000, em 2002 fiz o primeiro curso, mas em 2000 fui numa palestra e aí não parei mais. Por isso que você na última quarta falou que estuda Consciologia tem 23 anos, ela é que você não sabe fazer conta, né? Não. Porque ficou parecendo que ela fez conta, mas tá tudo certo, pessoal. Vamos encerrar a série dos mini-livros, hoje vamos falar das mini-definições conscienciais, o Sovaldo acabou criando esses mini-livrinhos contendo mega-pincenes tri-vocabulários, três vocábulos. Esse é o volume 2, né? Estou falando o 1, o 3 e o 2 agora. Com certeza. E aqui tem um processo que eu acabei abrindo no F, fatos. Evidências inquestionáveis. Evidências inquestionáveis. Por que muitas pessoas brigam contra os fatos? Evidências inquestionáveis. Perca de tempo e energia, favelas, cidadelas, vírgula, mazelas. Ou seja, são cidades pequenas e cidades nequetrefs, infelizmente. Não que eu sou uma pessoa precocitosa, é um fato. É um fato. É que esses mini-livros, mini-definições conscienciais, ele fala que por menor que seja o conhecimento e a reflexão, isso vai ampliar nosso para-cérebro, nossa... Cognição, né? Ou memória. Ou toda memória, toda memória inteira. Então, qualquer coisa, às vezes essas mini-definições conscienciais ampliam muita aquisição cultural que ele fala, por menor que seja, não tem preço. Então, faz a pessoa pensar o que tem mais aí. A fé é uma crise subcerebral. Ou seja, pessoas que são fanáticas religiosas, elas agem com o subsérebro abdominal. Ou seja, nós estamos usando a nossa capacidade para o cerebral mais ampla. Fiador, dois pontos. Admirador teático. Aquela pessoa que te admira tanto que até acaba sendo avalista. Em um ano que é em um ano que conhece. Acredita, né? Conhece. Muito bom. Ficcionista. Esse é um mentiroso profissional. Isso. Ficcionista. Ilusionista, né? A pessoa que engana. É, olha só. Figurão. Montanha sagrada. O que que tem mais aí? Sai do F. Sim. Vai lá pro N. Música. Cotonete sonoro. Depende do cotonete, né? Depende da música. Mutilação. Rede queimada. Olha só. Olha só. Não. Mini discurso discordante. Aquilo não. Mini discurso discordante. Não e acabou. Não tem mais o que falar. Natureza. Empréstimo periódico. Muita gente não tá sabendo. Que a natureza é um empréstimo. Periódico. Determinado período. Período, é. Você pode usá-la. Navio. Mini prisão flutuante. Nunca gostei de navio. Necrópsia. Mente abertíssima. Ou seja. É. Literalmente, né? Quem faz necrópsia? O que tem mais aí? Vamos estudar mais aqui algumas. Praia. Como aqui em Santa Catarina tem várias areias movidiças. Ou seja. Tem que ter cuidado, né? Prazer. Paliativo evolutivo. É quando as pessoas ficam só no... Só no... Só no prazer. Sim. A vida passa e a pessoa só quer saber de... Paliativo evolutivo. Porque a pessoa evolui consciencialmente na dificuldade. Na crise de crescimento. Não na questão prazerosa. Prazerosa, né? De ficar só no bem bom. É. No processo de douto e formiente. Tem um outro nome também quando a pessoa só quer saber. Hedonismo. 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 Bem isso. A pessoa só fica no hedonismo, só quer saber do bem bom. Do prazer. Perda. E a evolução consciencial vai pras cunhas, né? Vai pro saco, vai pro buraco. Auto-engano. Sim. Ah, mas é possível evoluir sem sofrimento? Sim. Mas a maioria das pessoas ainda não estão preparadas. Elas interpretam mal as crises de crescimento. Aí acabam entrando no processo de auto-itimização, de auto-assédio, de auto-sabotagem e não encaram as dificuldades como um trampolim evolutivo. Precipitação. Esse é o meu caso. Eu já fui muito precipitado. Fracasso antecipado. Essa é boa, né? Quem sabe. Quem não pensa, não reflete antes, se precipita e é um fracasso antecipado. Já tá fracassado antecipadamente. E hoje em dia, com as eras digitais, muitas pessoas olham e acham demais, julgam demais, mas fracassam antecipadamente, nos julgamentos, em antecipações desnecessárias. É, de comparações, né? Isso é muito... Muito sério. Muito bobeiro. Ó, eremita. Egoísta espacial. Só quer ficar na dele e foda-se o resto. Espacial. Só no espacinho dele. É no espacinho dele. Foda-se o mundo e fica lá, isolado de tudo e todos. Erotismo. Pornografia maquilada. É um pornolite, né? Quando é uma coisa erótica. Esnobismo. Preconceito refinado. Isso. Seria muito grave, né? Muita gente esnob também. Nossa. Isso é muito ruim. Espanto. Ignorância primária. A pessoa, né? Espantou é porque ela ainda... É, já fica... Não conseguiu refletir. Um processo de subsério, né? Vão lá com A. Só tá no E. Só pra... Ó... Autocorrupção. Tiririca consensiva. Ou seja, é uma sujeira consensiva. A pessoa que se autocorrumbe. Autodidatismo. Melhor escola. Eu acabo tendo... Até na conciologia eu estudo de forma autodidata. Ou seja, a melhor escola. Autodomínio. Nega conquista intransferível. Isso aí é o desafio. É. Eu acho interessante que ele colocou o autodomínio e o mini gaiola ambulante. Então, como ele estudou muito a fundo a projeciologia, né? Projeção fora do corpo. A consciência, né? Se projeta fora do corpo. Põe a alma espírita. Pense então ele como ele consegue se projetar lucidamente, né? O senhor Sovaldo. Por isso que... E ele viu uma gaiola. Autodomínio. Uma gaiola. Que o nosso pulmão é um fole, né? Volta pro... Pro fole mecânico, né? E quem tem pena de si mesmo é tempo perdido. Alto piedade, dois pontos. Tempo perdido. Nossa! Essa ainda veio. Automimese. Aquelas pessoas que... Repetem. Multidimensionamento. Repetem, repetem. É automimese. Então assim, a pessoa já fazia alguma coisa em vida passada. Sim. E nessa tá repetindo o que fazia. Então já não tá aprendendo coisas novas, né? É obviamente que existem automimeses que são necessárias. Tomar banho, escovar os dentes. Uma rotina útil, né? Sim. Agora coisas desnecessárias, ou seja, como trapacear, ganar os ossos. Tem muita gente que já vem repetindo. Não. E às vezes tá fazendo alguma coisa tipo belicismo. Às vezes vai pra guerra de novo. Já foi. Vai de novo. Coisa bélica também. Então... Pra encerrar aqui, vamos falar. Deu certinho. Motivação. Tesão consciencial. Motivação. Olha a nossa motivação em fazer aqui a tarefa dos conhecimentos, essas mini definições conscienciais. Às vezes meu pensamento é muito rápido. Eu falo igual e tenho que falar pausa na mente pro pessoal entender. Que a minha fala às vezes é pra dentro. Movimento. Natureza consciencial. A gente tem que estar em movimento. A vida é dinâmica. A vida é se movimentar sempre. Não ficar preso em locais, lugares. Mulheres. Maioria minoritária? Eu só não entendi. Mino... Litária. Poxa, eu já vou ter que estudar isso. Vocês pensem aí. Olha, isso é um paradoxo. Maioria e minoritária. Porque são maiorias no mundo, só que elas mandam menos. Tem razão de ser. Pode ser. Tem que estudar esse negócio. Eu também nem entendi. Maioria minoritária. Ou seja, quem manda mais no mundo são homens. Mas que existem mais mulheres no mundo são homens. Talvez é isso que ele quis dizer. A gente não sabe o que eles passam. O IBGE e tudo aí fala que existe realmente. Pra terminar, maldade. Ato inacabado. Então a pessoa que é maldosa ela sempre cometeu um ato. É, ato inacabado. Então ela ficou na maldade. Interessante, né? Maledicências que muita gente tem. Mordida desdentada. Vício em falar mal dos outros, né? Tem até um livro do Leandro Karnal que é sobre maledicências. Olha só. Maledicências é mordidas desdentadas. Ou seja, a pessoa morde, morde e morde. Essa pessoa pensa nessas mini definições conscienciológicas. Não tem efeito. A mordida que só... É. Aquela fala, fala, fala e ninguém confia mais. A pessoa inventa. Desdentada. Não faz efeito nenhum. Aquela energia ruim das pessoas que são maldicentes. Que você sente que elas são bem tóxicas. Sim. A pessoa com energia que fala mal de todo mundo. Isso aí é complicado. Mamilos. Mini clitóris duplo. Nossa. Pra encerrar, hein? Pra encerrar. Então pessoal, até a próxima quarta-feira. Abraço mega fraternal. Até a próxima. Um abração. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.